Eu achei, eu sei que isso é muito estranho, mas eu achei que a Vorax não ia nem classificar pra playoff, tá? Por que você diz isso? Segundo split, antes de um campeonato de Sabelol pro outro. Porque eu já vi essa história acontecer muitas vezes, inclusive se repetiu aqui, que aconteceu com a Cade ano passado também. Eu sei que a Cade mudou o Grel, mudou não sei o que, mas geralmente o time que ele vem sem tanta expectativa, chega numa final e perde, quando ele vai pro outro campeonato, isso é um padrão, tá? No Brasil. Com expectativa? Com expectativa as regras mudam um pouco. Acho que isso aconteceu um pouco com a Penha, mas a gente vai falar disso depois. Que a expectativa, ela muda muito a maneira como os próprios jogadores e comissão olham pro próprio trabalho. Então, eu senti que essa Vorax, sem mudanças no elenco, mas com expectativa, era uma Vorax que não me agradava tanto aos olhos. E eu senti também que chegou num ponto que eles meio que emperraram. Foi no final da segunda rodada. Eu senti que faltou alguma novidade. Tipo assim, eles foram fazendo o mesmo que sempre foi bom. Não tiro isso. O jogo deles é extremamente consistente, talvez um dos mais consistentes do CBLOL. Mas não é a consistência do campeonato inteiro que vai te trazer o playoff. É como você vai performar durante o playoff. É você ter a peak performance ali. O John Wade protagonizou comigo o 10k de gold lá, que a gente tomou virada. Foi um split que inclusive... Aquele split foi muito engraçado, hein? Mas... Engraçadíssimo. Engraçadinho bastante. Não, o split, não o final. Mas assim, a gente já viveu isso. Já vivi trabalhando com ele, já viveu separado, eu também. De cara, situação que você foi de um jeito no campeonato e na hora do vamos ver não rolou. E assim, a Red, eu concordo 100% com o John. Inclusive atribuo muito ao Titã. Esse sucesso deles. Não só isso, mas... Claro, o Greve tem relevância. O Greve é muito... Ele é o cara que vai guivar sem nenhum ego. Ficou bem claro isso. Mas no draft, e já falando um pouco de final também, falando da Red, falando de final... Bicho, ele não tá nem aí não. Ele só quer ganhar. Eu gosto bastante do Greve. Periculidade... Você trabalhou um tempo com ele, né? Não direto, mas ele tava na PEN no... Foi na mudança, né? Curiosidades. Eu não cheguei a trabalhar com ele, mas assim que eu cheguei na PEN, ele tava na época na PEN Academy, né? E eu morei com ele. Não sei se o Diogo lembra. Lembro, pô. Porque no comecinho até eu consegui me estruturar, que realmente, depois que eu tinha chegado na PEN, eu fiquei um tempo com o pessoal da Academy da PEN e eu morava com ele, né? Inclusive, a gente dividia quarto na época. E ele sempre foi muito esforçado, assim, ele passava o dia inteiro do meu lado vendo o VOD, sempre vendo o POV, e ele tinha um caderninho dele, ele ficava anotando as coisinhas, assim, dele e tal, assim, assistindo. Os caras jogaram, achavam bonitinho e tal, às vezes perguntavam coisa pra mim e tal, perguntavam, ah, como é que... o Kiko tinha achado disso, você sabe, tal, tal, tal. Então ele sempre foi um cara muito esforçado, assim, e muito proativo. E... Recentemente ele tava na Academy, assim, eu não tava acompanhando tão de perto ele, mas com certeza isso nos treinos internos e no dia a dia foi fundamental pra que eles dessem uma chance pra ele. no line principal e que ele performasse tão bem, né? Porque, querendo ou não, não a... Ele pode não... Obviamente não tá fazendo tudo sozinho, mas não à toa ele do nada assume a titularidade e o time vai tão bem e ganha do Flamengo e ganha... A gente vai esmiuçar essas...